Bom, boa tarde pessoal, vou tentar ajudar vocês a contribuir com o software livre ou pelo menos incentivar e fazer vocês sair daqui com vontade de contribuir. Bom, quem sou eu? Sou Thiago Avelino, geralmente o pessoal me acha na internet por Avelino. Eu sou engenheiro de software, ali está meu GitHub, meu Twitter, meu LinkedIn, vocês conseguem bastante informação de mim com isso daí. Bom, quem sou eu? O que é que eu faço? Sou engenheiro de software, como eu falei, já contribuí com bastante projetos open source, desde kernel do CentOS. Já passei também pelo NETBSD, parei de contribuir por falta de tempo no ano passado. Lá eu ajudava parte de comunidade, divulgação, enfim. Sou core cometer do Django, que é um framework Python para web. Já participei de vários outros projetos, escrito em Python, em NeuJS, em Go e assim por diante. Bom, eu trabalho numa empresa chamada UP, a empresa de cosméticos, tudo a ver com o que eu faço, né? Mas lá eles têm... eles... é uma empresa de cosméticos, precisa de uma área de TI para... porque eles trabalham com marketing multinível, então tem aquele cálculo do bônus bem legal para fazer. Uma coisa que eu esqueci de falar, eu sou matemático, sou formado no IME, e a UP está contratando. Se você é desenvolvedor, gosta de software livre, manda e-mail, manda seu currículo para a gente, vamos lá bater um papo, que a gente tem bastante coisa legal para ser feita. Bom, software livre. Como contribuir? Por onde eu vou começar? Eu tenho um pouco de vergonha de foto. Filmar eu não ligo, mas foto eu fico meio tímido. Bom, por onde começar? Isso vocês têm que me responder. O porquê? Porque se você usa Linux, você tem que me falar o software que você usa. Então, sei lá, eu uso Linux e gosto do Pidgin, que é um software de troca de mensagem. Por que não contribuir com ele? A curva de aprendizado é grande? Porra, pode ser grande, pode não ser, mas ele é um software bacana que você pode contribuir. Ah, eu trabalho com Python, trabalho com PHP. Por que não contribuir com o core do projeto? O projeto é bacana, então você pode contribuir. Tem muita gente que trabalha com contribuição com PHP, mas para a parte de tradução. Então, não necessariamente você precisa ser um desenvolvedor, precisa conhecer inglês e assim por diante. Você pode contribuir de diversas formas. Existem comunidades locais. Então, você vê o software que você usa no seu dia a dia e vê o que você sente de vontade. Ah, eu acho que esse software poderia ter uma feature específica. Pô, bacana, você pode reportar isso daí para o time desenvolvedor e ajudar eles a implementar, caso seja interessante para o projeto. Bom, que software você usa no dia a dia? Qual é o seu estilo? O que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de jogar. Eu não sei desenvolver game, mas eu sei traduzir. Bora traduzir o game que você joga, cara. Vamos fazer esse game ficar em português, fazer ficar em alemão, sei lá, a língua que você quiser. Que você conseguir traduzir, né? Bom, o software que você usa. Você acha que falta algum recurso? Só para mim ter uma ideia de quem está aqui assistindo. Quem é desenvolvedor? Levanta a mão. Quem fala inglês? Bacana, quem consegue escrever, não precisa necessariamente falar. Ah, legal. Vocês geralmente usam Linux. Quem usa Linux, levanta a mão aí. Maneiro, maneiro. Bom, então você, a maioria aqui usa Linux. Então, você ultimamente, você usa o dia inteiro o software livre. Você usa seu browser. Pode ter certeza que 50% do seu tempo você está dentro do seu browser. Você usa o que? Chrome? Existe o Chromium, que é o pensor, se você pode contribuir. Eu já, eu consegui mandar um patch. Então, se eu conseguir, você também consegue. Eu consegui contribuir com o Chromium. Se eu usar Firefox, legal. A Mozilla é uma comunidade muito boa, cara. Você consegue mandar patch para a Mozilla também. Se você tem GitHub, principalmente que tem bastante desenvolvedor, entra lá no GitHub da Mozilla, vê o que tem de projeto. Dá uma olhada nas issues abertas, vê o que você consegue contribuir. Mas, como quem quer começar, olha para o seu mundo. O que você usa? Ah, eu uso um software específico da Mozilla. Eu uso o Firefox OS, que é um software legal. Bom, olha o que tem de issue aberto no Boot to Gecko, que é o core do Firefox OS. Ele falta muita coisa em ser implementado. Você, com certeza, pode ajudar, pelo menos num ponto final, corrigir um texto que está mal traduzido. Você consegue contribuir. Bom, o que você faz de melhor? Bom, o que eu, Thiago, faço de melhor, que eu acho, né? Eu me julgo fazer de melhor, é escrever código. Então, geralmente, quando eu vou contribuir com um projeto, a primeira coisa que eu faço é dar uma olhada no que o projeto está faltando. O que eu acho que deve ser implementado dentro do projeto. Ou seja, eu olho o recurso que tem, olho para a minha necessidade e tento ver se aquela minha necessidade que eu acho que não tem dentro do projeto, se encaixa naquele projeto ou em algum outro. Se algum outro tem, eu não vou contribuir com esse. Eu vou tentar melhorar o outro e assim por diante. Vamos falar um pouco do que eu mais contribuí. Eu contribuí muito com LibPython. Como eu comentei, eu sou core developer Django e o Django usa uma porrada de Lib já pronta. Então, muita coisa do Django, hoje está mal escrita. Beleza. Bom, eu estava falando baixo, isso que ele pediu para falar mais alto. Eu sou, como eu comentei, eu sou core developer Django. Muito código do Django está mal escrito, cara. Então, você, eu posso, você pode entrar lá. O Django é meio chato para contribuir porque é um projeto grande e tem uma curva de aprendizado um pouco maior do que você desenvolver usando o Django. Mas você consegue contribuir com o Django. Entra lá, vê o que está mal escrito. Tem que seguir um how to lá para você mandar um commit, enfim, para ser aceito. Mas é fácil, cara. É só ler. Não, não, todo software, não existe uma fórmula mágica para eu chegar aqui para vocês e falar. Contribui com o Django, contribui com tal projeto. Vai ser assim, assim, assim. Cada projeto tem um jeito. O Django usa um cara chamado Tracking para reportar problemas. Hoje o código todo está no GitHub. Mas, infelizmente, a gente não migrou todos os tickets do Tracking para dentro do issues do GitHub. Infelizmente, porque a curva de... A contribuição seria maior. Porque hoje você tem que achar um problema, falar com o pessoal no IRC, abrir um ticket dentro do Tracking, algum core developer falar não, beleza, isso realmente precisa ser mudado, isso precisa ser corrigido para você depois conseguir mandar um pull request e no seu pull request tem que estar o ID do issue do Tracker. Então, o Django é um projeto um pouco chato de ser contribuído. Mas, existem outros milhares de projetos que você pode contribuir. Então, pensa, reflete um pouco e pensa. O que eu faço de melhor? Eu sou formado em quê? Eu estou me formando em quê? Que curso eu estou fazendo? Então, teoricamente, você tem de ser melhor na área que você está. Como a gente está com bastante desenvolvedor, acredito que bastante queira ser bom ou já é muito bom para contribuir com algum projeto, com o código de algum projeto. Aí, sempre tem aquele cara e fala, pô, Avelino, mas eu não tenho tempo, cara. E aí, o que eu faço? Bom, eu... Não sei se vocês repararam naquela segunda, no segundo slide, que eu estava com uma criança no colo, aquele é meu filho. E ele tem um ano e um mês. Bom, praticamente, eu trabalhava home office até o final do ano, antes de entrar para a UP. E você trabalhar com a criança pequena, te chamando porque ele quer atenção, isso não é fácil. E praticamente, eu trabalhava 20 horas por dia. Por quê? Porque eu trabalhava num projeto open source, é um CMS escrito em Django, e eu sentia prazer de trabalhar com aquilo. Então, para mim, eu não tinha limite, cara. Eu saí escrevendo código, resolvendo problemas reais, lógico, e escrevia código, e para mim, eu não colocava limite. Só que, eu entrei num ritmo que eu não recomendo vocês entrar. Então, tenha limite, você tem seu trabalho, você tem sua família, tenta dividir. E do jeito que eu estava, eu acordava, sei lá, 10 horas da manhã, sentava no computador, saía 4 horas da manhã, ia para a cama. E isso começou a se tornar uma bola de neve. Por quê? Porque você tem um gestor, ele está te cobrando, você está fazendo, e, tipo, eu cheguei num ponto que eu não tinha mais volta. Eu não conseguiria, na empresa que eu estava, pisar no freio e falar, não, espera aí que eu tenho que ficar com a minha família, eu tenho que fazer qualquer outra coisa. Porque se você, você fala que não tem tempo, sinceramente, eu acho que o nosso tempo está mal gerenciado. Eu julgava que eu não tinha tempo para nenhum outro projeto. Eu saí da empresa que eu trabalhava, e praticamente eu entrei em uma bola de neve, no final de dezembro. De janeiro até hoje, que é dia primeiro, no mínimo eu contribuí com os cinco projetos pensores. Ah, é pouca coisa? Traduzindo, escrevendo um pouquinho de código? Sim, é pouca coisa, eu não preciso contribuir muito. Se cada um fizer um pouquinho, cara, o software com certeza evolui muito. Bom, então, questão de tempo. Tenta gerenciar seu tempo. Ninguém melhor do que você para gerenciar seu tempo. Para você falar, ah, eu acho que eu tenho que trabalhar X horas, eu rendo X horas, então eu não vou trabalhar 10 horas, sendo que eu rendo 4. Trabalha só as 4 horas e está legal, cara. Bom, mas eu trabalho em uma empresa e eu tenho que estar lá dentro 8 horas por dia. Bom, infelizmente, os gestores de hoje, a maioria, pelo menos, prezam você estar dentro da empresa. Não importa o que você está fazendo. porque ele pode estar lendo o e-mail, ele pode estar em reunião, mas não importa o que você está fazendo, você tem que estar lá. Infelizmente, é assim. Mas, fora da empresa, você gerencia seu tempo, você não precisa de um gestor seu. Então, tenta gerenciar seu tempo que você vai conseguir tempo, com certeza. Bom, tem, tem, tem esse tal de frila, né, que geralmente o desenvolvedor gosta muito de fazer. e isso é uma faca de dois gumes, cara. Eu, sinceramente, não, não, não gosto muito de freelancer. Não gosto de fazer freelancer. Não tenho nada contra com quem faça. Existe aquele cara que precisa de dinheiro, ganha pouco, não trabalha, ou se endividou e o freelancer realmente vai ajudar. Só que, você fazer freelancer começa a acarretar outro tipo de problema que eu vou citar mais à frente. Então, se você faz freelancer e julga não ter tempo, pensa um pouquinho, vê se, vê se o freelancer está te trazendo conhecimento suficiente. Eu, praticamente, comecei a trabalhar com software livre por causa de conhecimento. Então, eu era CISA de mim, não era desenvolvedor, eu comecei com um CISA de mim e comecei a participar de comunidade. Uma das primeiras comunidades que eu participei foi o Ubuntu São Paulo, que na época que o Linux Main era um dos organizadores e tal, não sei o que. Bom, eu comecei a ajudar ele com parte de site com o que eu sabia fazer para me envolver com comunidade. Bom, de 2006, 2005, eu não lembro. 2005 para cá, eu trabalhei mais um ano como CISA de mim e depois julguei que para mim seria melhor a área de desenvolvimento. por quê? Porque eu já estava envolvido com comunidade e eu vi que o pessoal de software livre ele tem uma força muito grande e quer fazer as coisas acontecerem. Diferente de quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento que fui trabalhar com o ASP. Eu trabalhei com o VBnet, com o ASPnet e trabalhei seis meses da minha vida com o VBnet. Cara, nunca mais eu quero ver um código em VB. Por quê? Porque era DIN para todo lado. DIN para quem não sabe é declaração de variável. E aquilo lá começou a entrar no ritmo que o software cresceu e eu não sabia onde estava mais nada. Por quê? Era mal escrito? Bom, podia ser. Mas o que eu sentia falta de quando eu contribuía com o Ubuntu, com a comunidade Ubuntu, era comunidade. A gente tinha pô, vamos se reunir, vamos tomar cerveja, vamos conversar sobre software. Não, não tem. Vamos trabalhar de terno e gravata e o pessoal que contribui com o software livre é louco. Porque eles querem sair para o bar para conversar sobre tecnologia. Bom, se esse pessoal julga a gente como louco, bacana, eu quero continuar sendo louco. Bom, como eu comentei, tem o pessoal que pega freelancer e fala que não tem tempo ou fala que pega freelancer para aprender alguma tecnologia? Bom, pode até ser, só que o começo você usa para aprender. Só que quando você está no meio do freelancer ou ou você está no meio do freelancer e o cara começa a te pressionar, você não está mais usando para aprender. Você quer se livrar daquele freelancer e pegar outro, enfim, você quer se livrar daquele projeto porque ele está te enchendo o saco, o cara está te cobrando e o dono do projeto ele está certo, ele tem que cobrar mesmo porque ele está te pagando. Existem várias formas de se cobrar, mas o cara tem que ficar no pé para você entregar o software. Bom, aqui eu tentei simular mais ou menos a curva de quando você começa a trabalhar como freelancer, quando você pega um projeto freelancer. Bom, começou o projeto, você está animado pra caramba, cara. Porra, o projeto é maneiro, eu acho que o projeto vai dar certo e com o passar do tempo, você chega em casa, você trabalha o dia inteiro e você não quer mais abrir o editor de texto lá que você usa para programar, você não quer abrir o Word para traduzir um texto se você é freelancer que faz tradução, não importa o que você faz, não quer abrir o Photoshop porque, porra, eu escrevi, eu desenhei aquele negócio muito feio, não dividi, deixou de certo e isso começa a te encher o saco. Com isso, a curva de desempenho que você tem começa a cair e você entrega o projeto no final com a qualidade ruim que é onde você entrega essa linha vermelha. Você entregou, você já assume outro projeto, você fala, porra, aquele projeto não foi legal, mas agora eu vou pegar um projeto maneiro. Esse projeto que eu acabei de fechar ontem, esse projeto é legal pra caramba e esse daqui vai ser diferente. Bom, no começo ele é legal. Quando passar do tempo tem aquela crise que você chega em casa e não quer mais saber de nada, mas você tem que entregar o projeto. Então, vamos meter gambiarra nesse negócio e vamos entregar, cara. Eu preciso entregar e você entrega nessa linha vermelha. e já assume outro projeto. Não, esse daqui vai ser diferente. Eu vou... Vai ser um projeto de alguém que eu gostei do projeto no começo, mas lembra que você é só o freelancer, você não é o warner do projeto. E assim, consequentemente, você começa a assumir o projeto, no meio do projeto você se cansa, ou você assume um projeto e não se cansa, você acha legal o projeto, mas quando você entrega o projeto você está tão apegado que você não quer se desligar do projeto, mas você é o freelancer, cara. Então, isso pode ser bom ou pode ser ruim. O lado bom é financeiramente. Financeiramente você está recebendo dinheiro, está bacana, só que isso cansa, cara. Se você tem dívida, cara, assume projeto e tenta entregar um código legal. Mas, existe outra forma de se aprender a desenvolver. Então, eu faço a pergunta para vocês, responde para você mesmo. O freelancer realmente compensa? Compensa você assumir um projeto de uma pessoa que você pode conhecer ou não pode conhecer e esse cara, você já tem seu chefe o dia inteiro te chibateando para você entregar o projeto que você está fazendo para ele e você tem mais um chefe à noite que você não tem oito horas por dia para desenvolver, você tem, sei lá, duas horas por dia, quatro horas por semana, não importa, você tem mais um chefe te cobrando para você entregar aquele projeto. Bom, esse cenário que eu acabei de demonstrar para vocês foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu trabalhava numa empresa, ganhava pouco e falei, cara, não importa, eu ganho pouco, mas estou fazendo o que eu gosto e vou pegar a fuga nessa era a noite, mas na época eu fazia a IME. Bom, então eu tinha duas horas por dia, tinha dia que eu não tinha a hora e eu assumi o projeto falando, não, eu tenho quatro horas por dia, eu dou um jeito e me viro. Bom, beleza, vem trabalho de faculdade, vem prova, e aí, como que eu vou fazer? Bom, o projeto no começo foi aquela minha maravilha, entreguei, então, como eu sempre fazia entregas contínuas, o começo é legal, o cara está vendo o código, está vendo o negócio acontecer, só que chega um momento que ele não recebe nada, é nesse momento que o cara vai te começar a cobrar. Então, para mim, que eu queria usar o freelancer para aprender, não foi a melhor solução. Bom, então eu comecei a olhar projeto de software livre e na época eu era um programador muito ruim, pode ser que ainda sou, mas enfim, melhorei um pouquinho, estou evoluindo e programava em Perl. Porra, quem quer um projeto em Perl hoje? Pode ser que tenha algum louco aí que goste de Perl, eu acho o Perl muito bom, não é criticando a linguagem, para processamento de texto, principalmente trabalhando com PLSQL, é uma linguagem excelente, mas eu não quero desenvolver um projeto em Perl hoje, nem em Asp, pode ser que tenha algum alguém que curte Microsoft, mas eu, Thiago Avenino, não quero. Bom, então eu pensei, o que eu posso fazer para aprender? Pô, vou fazer um curso, cara, tudo que eu aprendi hoje foi sendo autodidata, então, vamos correr atrás, vamos ver o que acontece. Aprendi em Linux, sempre usei Windows aí, minha infância toda para jogar, enfim, e aprendi em Linux correndo atrás do pessoal da comunidade Ubuntu, que logo depois eu comecei a participar da comunidade CentOS e assim por diante. E na comunidade, eu sempre percebia que a comunidade local sempre fermenta a divulgação do software, não necessariamente quem está na comunidade está contribuindo com o software. Hoje, principalmente do Gnome, o pessoal do software livre contribui muito, então, brasileiro tem muito tradutor do Gnome, não necessariamente o cara está desenvolvendo, ajudando a desenvolver o Gnome, mas ele está junto com o pessoal que faz o negócio acontecer, e ele está fazendo o negócio acontecer no Brasil, e existe uma comunidade muito grande que praticamente não contribui teoricamente com o projeto na parte de fazer o projeto acontecer, de criar alguma coisa de projeto, mas, ele está fazendo a parte dele, que é a divulgação, ele está testando o projeto, ele está reportando o problema, então, existe o pessoal da comunidade local que pode ajudar muito, você usa a KDE, cara, tem gente que usa a KDE no Brasil e tem gente que contribui com a KDE no Brasil, você usa a Gnome, cara, a gente no Brasil tem vários nomes muito bons do Gnome, Og Maciel, Lício, que trabalhou hoje no Google, o Og Maciel trabalha na Red Hat, e os caras contribuem com o Gnome, não sei como está hoje, mas, quando eu estava participando da comunidade local, quando eu tinha mais tempo, ele estava ativamente contribuindo, o Lício traduzia, o Og traduzia, mas participava do core do Gnome, então, você não necessariamente precisa programar para contribuir com o projeto, bom, existe parte de tradução, que você pode fazer, eu conheço uma língua, mas conheço uma língua nativa, vamos traduzir, vamos ajudar o time de tradução, você tem a parte de documentação, esse é um cara um pouco chato de se contribuir, porque você tem que ser fluente em um projeto, você tem que conhecer um pouco o projeto a fundo, para saber o que escrever na documentação, para quem vai começar a usar o projeto, você pode testar o software e reportar problema para a comunidade, para os desenvolvedores, para os core developers do projeto, testar é você instalar a versão de desenvolvimento, de ver se instalar a versão stable do seu sistema operacional, do seu Ubuntu, do seu Fedora, o que for, instala a versão de desenvolvimento, que nem tem o Firefox Night, que é a versão que de manhã está quebrado, mas a noite o pessoal já corrigiu, mas instala esse cara, só de você instalar e marcar uma opção na configuração dele, para reportar os problemas automaticamente para o pessoal da Mozilla, você já está contribuindo, bom, mas aí meu nome não vai aparecer, esquece status, cara, se você quer status, vá trabalhar para a Microsoft, aí você tem certificado no seu, opa, só um minuto, bom, opa, não está falando, se você quer status, o pessoal da Microsoft, Microsoft sabe fazer isso muito bem, porque você, para trabalhar, você precisa de certificado, ah, mas eu não tenho certificado SharePoint, não, beleza, você programa SharePoint, mas quem dá cara a tapa é esse cara, então esse cara vai aparecer, você vai ser mais um macaco de código, é diferente na comunidade de software livre, você não necessariamente precisa se aparecer, mas você contribuindo, você vai ficar na frente, o pessoal vai citar seu nome, vamos supor que, sei lá, eu sou o parque o minuto do Django, alguém em algum evento entra em contato com a Django Software Foundation e fala, eu preciso de um palestrante aqui no Brasil, quem você manda? o pessoal vai tentar ver se eu posso ir no evento, se eu não posso, ele vai chamar o pessoal de fora, então, tipo, se você quer palestrar, se ano que vem você quer estar aqui no meu lugar que eu sei que você vai estar, cara, contribui com o software livre, então, você consegue contribuir, não importa o que você faz, cara, se você é designer, todo o sistema operacional, todo o projeto precisa de uma cara bonita, e nem todos têm, o porquê? porque falta contribuidor, falta pegar um cara que sabe de Photoshop, sabe de GIMP e contribuir com o projeto, então, não importa o que você faz de melhor, pô, mas eu sou matemático, eu só sei Lisp, cara, contribui para a linguagem Lisp, tem muita coisa para ser feita na linguagem que pode ser melhorada, eu não sei aonde está o repositório, enfim, bom, aí é uma outra história, porque muitos códigos estão no GitHub, mas tem projetos que têm repositório local, então, você tem que participar um pouco do projeto, pelo menos, tentar ler a página do projeto, que nem do pessoal do CentOS e do NetBSD, a gente não usava GitHub, no CentOS usava SVN para a parte de Kern, eu não sei como está o resto, e não sei como está hoje, que faz tempo que eu não contribuo, então, a gente usava SVN e estava dentro de um servidor nosso, como que eu comecei a contribuir? A primeira coisa que eu fiz foi usar o projeto, então, eu usava Ubuntu no meu desktop, e eu não gostava muito de pacote Debian, hoje eu mudei um pouco de ideia, mas enfim, eu gostava de RPM, que eu achava mais confortável, era mais fácil de criar pacote, enfim, e eu comecei a contribuir com o projeto, gerenciando um pacote, gerenciando outro, principalmente pacote de Python, que era o que eu mexia mais, e, bom, enfim, me convidaram para fazer parte do time do Kernel do CentOS, ah, mas o CentOS vem da Red Hat, o Open Source da Red Hat, o que vocês mudam? Muita coisa, dentro do Kernel CentOS, a gente tem pacotes próprios da comunidade CentOS, que está dentro do Kernel, esse pacote é aberto, alguns pacotes desse, tá, o pessoal da Red Hat usou dentro do projeto Fedora, e dentro do projeto Red Hat, só que, a gente tem coisa que o pessoal não quis aceitar, então a gente mantém do nosso lado. Bom, sobre, sobre um pouco mais sobre tradução, eu não sei que projeto traduzir, mas eu sei falar inglês e sei escrever muito bem traduzir um texto em inglês para português e o que que eu faço? Eu quero contribuir, não importa com o que, existe esse site Transifex que muitos projetos pensores usam ele para fazer a parte de tradução, eu acredito que, não sei quem, quantos conhecem como traduz um software? Levanta a mão. Bom, como se traduz um software? A gente tem uma extensão de arquivo chamado PO, que é um arquivo de texto e o software original do software, o texto original do software é escrito em inglês geralmente. então ele vem o texto em inglês tipo MSG igual a texto em inglês e embaixo você, sei lá, é Trans igual você traduz, coloca ali o texto que você vai traduzir. Então, esse site você não precisa baixar os arquivos para a sua máquina, você instalar um editor de de PO, não lembro o nome do software geralmente que o pessoal usa, mas você pode editar em qualquer editor, no VIN, qualquer coisa, e esse site te ajuda muito. Nessa outra empresa que eu trabalhava, a gente estava desenvolvendo um CMS open source e, bom, colocamos no GitHub e falamos, bom, beleza, a gente não tem documentação, mas a parte de tradução a gente vai seguir a frame, pelo menos inglês e português vai ter. E abrimos lá o código. E tem um maníaco que usa muito esse site que fala vietnamista. Bom, eu sei o que o cara faz da vida, eu sei que todo projeto open source o cara entra e traduz para a língua dele. Ele é um dos tradutores do Django, que é um outro projeto que eu ajudo bastante, e o meu projeto estava lá, o meu não, o projeto open source estava lá, e esse cara entrou e traduziu. Bom, eu pensei que vietnamista dava pelo menos para entender alguma coisa. Sinceramente, eu não sei o que ele traduziu, eu sei o que ele traduziu. se ele está me xingando o tempo todo, beleza, eu aceitei a contribuição dele, mas esse cara contribui com o projeto do Django, então eu acredito que ele não me xingou o tempo todo, pode ser que xingou em algum lugar, mas enfim. Então, esse site é muito legal, quem não tem conta, eu recomendo ter conta, se você tem um projeto open source e pensa em fazer tradução ID18N, esse site pode te ajudar bastante. Bom, um pouco mais sobre documentação. Nós da comunidade Python, eu participo muito da comunidade Python hoje, a gente usa um cara que eu não me lembro de cabeça, mas você escreve em RST, que é uma linguagem de marcação escrita em Python, e ele gera um site bonitão para você. Então, você escreve, ah, primeiro tópico, Lero Lero, aí você escreve lá o texto do Lero Lero, consegue colocar itens dentro desse texto. Então, como eu comentei, a comunidade Python, principalmente para documentação é muito ativa. Todo software, antes de ser criado, ele tem uma documentação. O Guido, um dos criadores da linguagem Python, ele estava, eles estão desenvolvendo o Python 3, não sei se todo mundo conhece Python, mas enfim, a gente tem o Python 2.7, que é o que a gente geralmente usa em produção, e tem o Python 3 que está sendo desenvolvido, que o Python, na minha opinião, tem um sério, tem um problema que é muito sério, transação assíncrona, ele trabalha com callback, ou seja, para você gerenciar um loop de callback é muito fácil, mas no seu software, se você trabalha com callback, não vai ter um loop, vai ter muito, e para você iniciar callback em Python ou em Node.js também, não é um negócio confortável, você consegue, mas aquele negócio enche o saco, então, o Guido, com esse problema que o Python 2 tem, ele começou a desenvolver, já estava no Python 2, estava no Python 3.2, e o pessoal já estava mexendo no Python 3.3, e ele começou a desenvolver uma biblioteca chamada Tulip, o que é esse Tulip? praticamente é uma biblioteca de assíncrono que funciona sem callback, você tem uma síntaxe chamada Wild From, que você declara para onde está aquela rotina, e ele se vira para se achar, bom, beleza, então, ele estava desenvolvendo um framework chamado Tulip, que era para trabalhar com processos assíncronos, e a ideia, a ideia era futuramente isso entrar dentro do core, bom, eu tenho 5 minutos, então, eu vou acelerar um pouquinho, bom, sobre teste, depois, se alguém quiser saber dessa história, me procura, eu falo tranquilo, bom, sobre teste, usa a versão de desenvolvimento do software que você está usando no seu dia a dia, pô, Avelino, mas, eu uso, para trabalhar, eu vou usar a versão de desenvolvimento? bom, no meu notebook, eu uso Apple, por enquanto, mas estou tentando me desligar desse cara, eu uso a versão Chrome, do Chrome, ah, por quê? porque, infelizmente, eu não gosto muito do Google, porque ele me traqueia, e isso me enche o saco, a versão Chrome, se você ativar, para ele não te traquear, ele não vai te traquear, mas, como eu falei, no Firefox Night, de manhã, está quebrado, e a tarde está corrigido, então, quando você está em casa de boa, navegando no Facebook, usa a versão de desenvolvimento, cara, tenta ajudar a comunidade, no mínimo possível, mas, tenta ajudar, e, e reportar problema, se seu Chrome, seu Chromium, falhou, tem um, tem um botão lá, nas opções, que você tira um print screen, e manda para o time de desenvolvimento, você pode comentar, o que você estava fazendo, e tal, e isso ajuda muito, qualquer projeto, cara, bom, divulgação, as comunidades locais, de software livre, praticamente, serve para isso, para divulgar, e fomentar, o software que você está usando, o software que você quer usar, então, se você quer instalar Linux, no seu notebook, tem o pessoal ali, que está fazendo InstallFest, que é da comunidade, software livre do Brasil, ele, todo ano, está aqui na, na Campus Party, então, se você não sabe, como contribuir, como começar, participe de uma comunidade local, ela pode te ajudar, bastante, cara, bom, tem a parte de designer, que muitos projetos de software livre é carente, então, se você é designer, ou conhece um pouco, com certeza, mais que eu, tenta ajudar, a comunidade local, se envolva na comunidade, bom, como abrir um projeto open source, eu acredito que isso, eu não vou ter tempo de falar, eu vou passar, por causa que eu tinha 5 minutos, agora eu devo ter 3, é bom, eu citar isso daqui, manter um projeto open source, ah, eu não quero usar nenhuma distribuição Linux, eu vou criar a minha, beleza, eu vou criar a Bazinga, cara, pensa um pouco, realmente compensa você fazer isso, porque, principalmente Linux, você precisa dar suporte a hardware, Então, você tem os hardwares proprietários, você tem os hardwares abertos, que eles distribuem os frameworks para você, então, pensa se compensa você criar um projeto que já existe, ah, o pessoal não aceitou minha contribuição, insista, cara, porque não é fácil, para você aceitar a contribuição de uma pessoa, primeiro que o software todo não pode quebrar, ou seja, você, programando, você tem que escrever teste, para ver se aquilo que você implementou, não vai quebrar o software todo que você está contribuindo, quando eu comecei a contribuir com o Django, eu não falava inglês, e falei, cara, eu uso o Django o dia inteiro, porque eu não vou contribuir com esse cara? Eu mandei 13 por request, e nenhum foi aceito, só que, o pessoal do Django, na época eu ficava puto, porque eles não me davam feedback o que aconteceu, e eu não sabia escrever teste, estava começando o programa Empyter, então, tenha calma, cara, porque o cara que está mantendo o projeto open source, ele não vive daquilo, ele trabalha, e tenta fazer aquilo no tempo livre dele, ou ele tentou juntar o útil ao agradável, desenvolver o software, para a necessidade da empresa, então, tenha um pouco de calma, que o cara vai te ajudar, existe um cara chamado IRC, eu não sei se todo mundo conhece, mas, para software livre, e, contato, falar direto, com o desenvolvedor, de um software XYZ, se for open source, com certeza, existe um canal dentro da Freenode, ou qualquer outra rede de IRC, a gente de software livre, usa muito, bom, como eu tinha 5 minutos, agora já deve estar no final, eu vou abrir para pergunta, mas aqui está meus contatos, e, obrigado, alguma pergunta? Pode perguntar de qualquer coisa, cara, se eu souber responder, eu falo, qual é a vantagem para o contribuidor, além de satisfação, a vantagem para o contribuidor, além da satisfação, dele estar contribuindo, assim, e aprender, é claro, tem alguma vantagem mais material, assim, ou não? Bom, eu posso falar de um caso meu, que, quando, quando a linguagem Gol, no Brasil, praticamente, tinha o Gustavo Niemar, que é um cara conhecido da comunidade Python, e ele começou a ajudar a linguagem Gol, e eu comecei a contribuir, eu falei, cara, eu gostei disso daqui, vamos contribuir, com isso, eu trabalhei 6 meses dentro do Google, por contribuir com a linguagem, ah, mas eu entrava no Google, e trabalhava sem receber, não, eu não era funcionário Google, mas, eu contribuía com a linguagem, no outro caso, todas as empresas, que usa Python, que usa Ruby, que usa Node.js, ele vai olhar, o que você escreve de código, então, usa GitHub, eu acredito que, você arrumar um emprego, ou mudar de empresa, enfim, por você contribuir, com um software livre, com um código aberto, isso incentiva bastante, principalmente, se você quer trabalhar, numa empresa grande, ou numa empresa, que você acha legal, quando era moleque, eu achava IBM bacana, hoje não mais, mas, enfim, não entendi, um portfólio, sim, sim, ele perguntou, se o GitHub, o projeto open source, vai te servir, como um portfólio, sim, para mim, principalmente, toda empresa, que eu venho passando, é praticamente, por causa dos projetos, que eu contribuo, se eu contribuo, com um projeto X, e essa empresa usa, teoricamente, eu conheço um pouco, desse projeto, porque, senão, eu não seria contribuidor, então, teoricamente, esse relacionamento, é mais fácil, mais alguma pergunta? Bom, eu acho que é isso, eu vou estar por aí, no evento, não acredito, que é até tão tarde, mas, se alguém quiser, me procurar, conversar, bater papo, sobre parte, sobre qualquer coisa, eu estou por aí, obrigado.